e é isso é boa é boa é muito doido uma só tu pesa mais de 100kg eu tomei não peço 80 mentira mentira o seu braço tu tem 40 eu já peguei 90 já 90 quilos mas nunca cheguei não assim Gordogs nunca pegou 90 eu nunca peguei 90 você vai dar igual ninguém nunca pegou eu não consegui chegar no peso igual agora sem meme já tem um já tem duas décadas que eu não baixo de três dígitos do meu peso velho precisando me cuidar é mesmo é boato dizem que nós mais sério mesmo vamos lá não é o stronda já tá aí não fala primeiro o que você ia fazer o seguinte olha é dois caras pediram a mesma coisa primeiro clipes do fluxo meu parceiro mandou o seguinte liga para o boca de 09 te amo Hudson ligar para ele aí ó e a outra assim ó vou na sequência Paulo César mandou quinzão e mandou manda salve seu cansado liga para o boca e fala que vai escaralhar a diana fala que o processo valeu Paulo César nós valeu clipe do fluxo mano deixa eu ver aqui ver se ele tá um aí deixa eu ver aqui se ele tá fala que você vai falar um negócio ele tá fazendo um live tá não ele deve tá me assistindo hora dessa fala que você vai lá você deixa eu ver que ele deve tá me assistindo certeza já tá me assistindo já boca deixa eu ver se você está atendendo e aí e aí tá tocando galera e aí aí e aí e aí e aí e aí meu mano E esse é o putífero, fala pra mim, como é que você tá? Visão, seu puto. Visão tá dormindo? Oxe, acordei agora. Acordou agora, eu te ligando, eu te acordei? É. Ué, vai meter live hoje não, é? Vou, eu acho que 11 horas. 11 horas, você tá online, metendo? É. Deixa eu te falar, é porque a gente tava aqui, eu tô aqui, eu te falei que eu vim aqui no Muca, né? No podcast aqui, no Grozeria. Hã? Então, aí nós tava vendo aqui, terminar aqui, a gente na sua casa. Oxe, fazer o que, mano? E aí, pô, só aí ver você, pá, sua mãe tá aí, não? Não, precisa não, meu irmão tá aqui. Tá aí? Não, pô, não, vai rapidão, pá, você prepara um negócio pra nós comer, é porque eles querem te conhecer, assim, mais, tá ligado, mas... Não, não, vou abrir live, meu filho. Mas a gente conhece você na live, irmão. Oxe, já me conheço, já. Mas eu quero ver como é que é o seu, tá ligado, o seu habitat, sua parada, o Muca e o Gordox que aí também. Só que sua mãe tem que tá, claro. Porque nós não vai te visitar aí sem um adulto, entendeu? Tem como não? Eu tenho seu endereço aqui, pra você nem mandar, a gente vai bater aí. Não, eu não vou liberar, não. O Gordox... Hã? Não vou liberar, não. Você não vai liberar? Você não é doido, chega aí você não liberar, você não é doido. O Gordox quer comer aí, tem comida que dá pro Gordox comer aí? Não, meu filho. Então você não vai deixar. Quando eu bater aí, você libera, fechou? A gente deve tá acabando aqui uns meia hora, a gente acaba uns 40 minutos, a gente tá aí. Pode crer? Eu não vou liberar ninguém. Ah, pode crer. Se você não liberar, eu abro live no Instagram, pra você tomar rei. Fala que eu quero conhecer a Diana. E o Muca quer conhecer a Diana. Muca, não o Muca. Que porra? Conhecer a Diana. O Diabo tá ousado. Aí é foda. Mas não vai bater aí, nós que não vai bater. Eu vou dar agora e tem que escutar isso. Mas não vai comparecer e você libera aí, tamo junto. Vou liberar seu vagabundo. Fala que eu vou pagar os 2 mil que eu tô debendo. Ah, tá, o Gordox... Filadapu desligou, mano. Filadapu desligou. Se eu passei a pagar ele, eu acho que ia gostar. É, vou pagar ele, porra. Eu ia gostar, ele ia gostar. Mano o áudio, o Gordox vai anunciar. Mano o áudio, o Gordox vai te mandar o áudio, mas ele respondeu. O seu alto se você vê você fala. Vale a guidance. Marro Они aqui são liberados com quanto tempo? O quê? Os cortes. Amanhã eu já tenho ouço, né? Não, um liberado para outras pessoas constarem 24 horas. Você quer colocar um script no seu? Você é só que libera. É meu irmão. Não, não sei, eu não pode colocar. É porque é o meu, é o meu irmão falar. Estamos liberando aí Os cortes. vai liberar os cortes para nós aí pode crer vou pedir então meu irmão você vai marcar não vou pedir não vou pedir não eu vou coisar liberar o canal a gente precisa de inscrito ajuda nós espera 24 horas por não a gente espera não tá bom tá ligado é porque se você é porque eu gosto que o conteúdo vá para o canal de react mas né nem pela monetização de organização não é nem minha para dizer a verdade a organização deixa você usa o que você quiser cara como se ele precisasse pedir já faz e já usa meus vídeos nunca me pediu